E aí Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e trazendo rumores, né, do que poderá acontecer já agora no mês de setembro. Está tendo reunião, reunião para decidir o futuro do novo valor do auxílio emergencial, se vai permanecer os 600 reais, como alguns parlamentares desejam, ou o que o governo pretende reduzir para 300, talvez 200 reais. E aí a possibilidade de ir até dezembro ou até o mês de março, dependendo do valor. Porém, estamos acompanhando, né, está ventilando, há rumores, inclusive vários parlamentares já estão, parlamentares de base do apoio do presidente, passando informação, né. Tentando recomendar que, devido o tempo para ser votado no Congresso, seria bom, pelo menos, prorrogar mais dois meses no valor de 600 reais. Seria setembro e outubro, 600 reais, já que o governo não quer até dezembro esse valor de 600 reais, e sim um valor menor. Então, ventila-se nesse momento rumores de que o presidente poderá aprovar mais uma prorrogação, seria a segunda prorrogação de duas parcelas. Do auxílio de 600 reais seria equivalente ao mês de setembro e o mês de outubro. Enquanto isso, iria pegar mais força, o apoio, para que o valor seja reduzido a partir de novembro. Que valor é esse? 300 reais que o presidente deseja, que o governo deseja? Então, seria 300 reais depois que pagar setembro e outubro, 600 reais, e aí entraria novembro até o mês de março de 2021, e seria necessário passar pelo Congresso e aí teria mais tempo hábil. Essa é uma possibilidade de acontecer? Realmente está ventilando essas informações? E eu vou falar para você, a partir de agora, aqui nesse vídeo que está apenas começando. É uma possibilidade. Simbora! Alô, meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos, trazendo sempre a melhor informação para você, deixando você à paz de tudo do que está acontecendo e do que irá acontecer, tá? Essa é a proposta do nosso canal. Logo no início, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de dar um like, dar um joinha, é importante você fazer isso agora, tá certo? Aqui embaixo, clica aqui embaixo, tá? Dá esse like, dá esse joinha, é importante demais você fazer isso agora, porque a gente se envolve com o assunto e termina esquecendo. A verdade é essa, tá? Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas, todas as notificações. Para quê? Quando tiver novidade, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Pois é, gente, o governo está estudando manter o auxílio emergencial, porém com valor menor até o mês de março, tá? De 2021, porém, a reunião que aconteceu com o presidente Bolsonaro, junto com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e também com o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Rodrigo Maia. Eles agora já veem essa situação de reduzir o valor de 600, talvez para 300 ou até 200 reais. Isso já está em debate, tá? Porém, para aprovar agora para o mês de setembro, está muito em cima. E seria necessário um tempo hábil. E esse tempo, fala-se, que pode ser de duas até três semanas para poder votar. E se não houver nenhuma mudança nesse texto. Então, para que isso não atrase, há rumores de alguns deputados de apoio da base do próprio presidente Bolsonaro, é que seria o bom, nesse momento, enquanto não define o valor, prorrogar mais duas parcelas. É isso mesmo. Seria a segunda prorrogação, pagaria 600 reais no mês de setembro e mais 600 reais no mês de outubro. E aí, era o tempo necessário para eles pegarem mais apoio para votar no Congresso. E aí, poderia passar no Congresso a redução de 300, talvez 200 reais. 300 reais que esses próprios parlamentares falam, juntamente com o governo. E com esse valor de 300 reais passando no Congresso, se for aprovado, então, ficaria assim. Setembro, outubro, 600 reais. Seria a sexta e a sétima parcela. Setembro e outubro. E a partir de novembro, se for aprovado no Congresso, ficaria um valor de 300, talvez 200 reais. Se for 300, então, ficaria novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Mais cinco parcelas. É uma possibilidade? É. Está sendo ventilada essa informação? Está sendo ventilada essa possibilidade? Está sendo ventilada, sim. Inclusive, dos próprios deputados que fazem a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então, é uma notícia que a gente está acompanhando. Isso poderá acontecer. O presidente também tem pressa. E não atrasar essa situação de depender do resultado do Congresso. Repito, é necessário. Se for para o Congresso ser votado, poderá passar de duas até três semanas. Entenda o seguinte. O beneficiário do Bolsa Família, por exemplo, recebe sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Então, os dez dias úteis de cada mês, seria no mês de setembro, então, seria mais 600 reais. Suponhamos que ele realmente faça isso. 600 reais, pague a sexta parcela e a sétima parcela. Então, o que é que esses especialistas, esses que veem essa possibilidade de acontecer, é que a prorrogação acontecendo dessa maneira, mais duas parcelas de 600, então, a partir de novembro, baixaria, se for aprovado no Congresso, para 300 reais. Talvez 200, e aí poderia pagar até março. E com a possibilidade de ir até o mês de, aliás, pagaria novembro e dezembro, 300 reais, e poderia ter também uma prorrogação de ir até o mês de março, dependendo da pandemia que está acontecendo. Então, essas são as possibilidades que a gente está acompanhando e que pode ser, sim, oficializada. Se o presidente realmente defender essa ideia e ver que poderá atrasar, então ele poderá fazer isso. Aprovar mais duas parcelas de 600 reais, setembro e outubro, e aí baixaria novembro e dezembro, com a possibilidade de começar em janeiro o Renda Brasil, já nesse valor de 300 que o governo está defendendo, outros preferem 522, mas aí já é outro lance, outro debate. E dependendo da pandemia, se persistir até dezembro, poderá, sim, ter uma outra prorrogação. Seria o que? Seria a terceira prorrogação. Essa prorrogação poderia ir até o mês de março. Até o mês de março. É a possibilidade que esses parlamentares, nesse momento, estão levantando essa bandeira. Poderá acontecer? O tempo vai dar resposta. O que é que você acha de tudo isso, hein? Você acha que complica mais ainda? O governo quer baixar para 300 reais. O povo, várias categorias, sindicatos, empresários, muita gente, prefere que permaneça os 600 reais até dezembro. Porém, o governo já vê a questão do teto, dos gastos, e aí teria que reduzir para 300. Para reduzir para 300, vai ter que ir para o Congresso, e o Congresso vai demorar para votar. Dá a tua opinião a respeito de tudo isso. Isso é uma informação, é um embrulho, uma coisa que o presidente poderia dar só uma assinada, aprovaria logo 600 reais até dezembro, mas essa é uma possibilidade que está ventilando, que está nesse momento aí nos corredores do Congresso, se a gente está acompanhando. Dá a tua opinião a respeito. O que é que você acha de tudo isso, hein? Pode ser 300 reais mais duas passadas, setembro e outubro? E novembro, dezembro, baixaria aí para ser votado no Congresso 300? Quero saber a sua opinião, é importante você opinar nesse momento, tá? Pessoal, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X, tudo junto, deixei mais de 300 vídeos, vídeos pequenos, até 15 segundos, muita gente está tirando suas dúvidas lá. Quer estar na minha lista de amigos, então vai lá, blog Alex Silva. Vou pedir uma coisa a você, compartilhe esse vídeo, vai, compartilhe esse vídeo aí, num grupo que você participa de WhatsApp, participa de um grupo, dois grupos, três grupos, compartilha lá, tá certo? Compartilha também no seu Facebook, se você tiver Facebook, é importante. Pessoal, um grande abraço, obrigado pelo carinho e que Deus dê sensibilidade, sensatez, sabedoria aos nossos representantes para que tomem a melhor decisão e que ajude e não piore a situação dos mais necessitados nesse momento. Um grande abraço a todos, até a próxima. Um grande abraço a todos, até a próxima. Um grande abraço a todos, até a próxima.